Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. Assim como o Sindicato Rural dos Produtores de Patos de Minas homenageou recentemente o ex-ministro Alisson Paulinelli, na noite de 29 de novembro a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fez também uma homenagem a ele, entregando a placa O Visionário da Agricultura Tropical Sustentável, por seu reconhecido trabalho pelo desenvolvimento da agropecuária brasileira. Alisson Paulinelli fez um belo discurso, enfatizando que o Brasil está pronto para fazer o futuro, pois em poucos anos terá a capacidade de mais que dobrar a produção de alimentos, sem desmatar uma única árvore. Ressaltou a importância do agronegócio tropical, que tem o Brasil como protagonista para dar as respostas rápidas e seguras que o mundo precisa, diante dos temas críticos, das mais profundas e complexas crises globais da atualidade. Como, por exemplo, combate à fome, aumentando a oferta de alimentos para o mundo, enfrentamento da agenda climática. O Brasil é referência em tecnologia que possibilita amenizar seus impactos, como rotação de cultura, plantio direto, integração lavoura-pecuária, agricultura regenerativa, entre outros. Na inclusão social, o agro-brasileiro emprega milhões de pessoas nos mais diferentes níveis sociais e educacionais em todas as regiões do Brasil, no interior e em grandes cidades. E na contenção dos fluxos migratórios forçados, gerando renda, emprego e qualidade de vida, evitando, assim, o inchaço nos grandes centros urbanos. Segundo o ex-ministro, o agronegócio deve ser a causa dos jovens, os verdadeiros donos do futuro. Essas palavras de Alisson Paulinelli, que fizeram parte do seu discurso, retrata bem sua mente brilhante, seu coração generoso e sua mentalidade além de nosso tempo. De um ideal desenvolvimentista de Alisson Paulinelli e equipe, o Brasil saiu de um sonho e se tornou essa grande potência agroalimentar mundial. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.